Meu Deus! Pessoal, olha isso, gente. Olha aqui, ó. Olha pra vocês verem como é que é. Fala, pessoal! Renato aqui do canal Vivendo de Moda pra mais um vídeo. Gente, olha só. Olha onde eu estou. Exatamente. Estou aqui na rua Rodrigo dos Santos mostrar pra vocês aqui na feirinha da madrugada grandes fornecedores. Peças de 10, 12 reais. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, gente, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o grupo do WhatsApp. Entram lá, acompanhem, porque lá nós colocamos vários fornecedores. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E o melhor, você entrando nesse grupo, você já consegue garantir com uma condição única e especial um maior guia de fornecedores digital. O Guia Top Bras Fabricantes da Madrugada. E agora é a melhor parte do vídeo. Vocês sabem melhor do que eu. Vamos o quê? Vamos nessa! 10 reais. É, pessoal. A gente já começa aqui, ó. Olha só essas blusinhas a 10 reais. Olha só. Tem essa básica aqui. Tem essa com acabamento de pérolas. Tem essa aqui também, tá? De outra cor. Olha que legal essas peças desse fornecedor. Amiga, é PMG ou não? Tamanho único. Então, essa daqui é 10. E essa daqui? 12. 12. Ah, pessoal. Essa com acabamento de pérola é 12 reais, ok? E essa, que é a ciganinha, está quanto? 15 reais. Pessoal, eles também têm outras cores, tá certo? Olha só que coisa bacana. Está aqui, pessoal, ó. Comércios Pet. Entra em contato, pessoal. Está aqui o Instagram. Faz envio ônibus e correios. Pode ser quantas peças? 5 peças? Acima de 10 peças. Acima de 10 peças no atacado. Pessoal, até que está bacana aqui, tá? É uma condição legal aí. Show! Olha só, pessoal. Olha que chegou aqui, ó. Fornecedor moda plus size. É isso aí, pessoal. Olha o que eu encontrei aqui. Você vai ter bores, blusas, cropped. Olha só, pessoal. Então, as blusinhas aqui, dá a partir de quanto? 18 reais. Qualquer modelinho. 18 reais. Tanto a blusinha, os cropped, os body? Sim. Pessoal, fornecedor aqui, ó. Plus size. É preço único, tá? 18 reais. Olha só, pessoal, que top. Para quem estava procurando, pessoal, chegou. Olha só. Você faz envio? Isso. Ônibus e correios? Isso. Show de bola. Mínimo quantas peças? 10 peças. 10 peças também? Sim. O plus que você vai ter. Qual que é o tamanho dos tamanhos? Tamanho único. Tamanho único, que veste? G1. G1? 54. Até 54. 54. Show de bola aí, pessoal. Para quem estava pesquisando, o plus, ó. Fornecedor de preço único, pessoal. Vou focar aqui para vocês, ó. Confecciones de Eter. Acho que é assim que se pronuncia. Aqui, ó. Zarsuri, pessoal. Entre em contato com eles. Aqui está o WhatsApp, beleza? Show! Olha só, pessoal. É. A novidade aqui não para. Olha só. Para você que estava procurando vestidinho plus size, chegou, pessoal. Olha só. Várias cores, ok? Olha só, pessoal. Olha a variedade, a disponibilidade de cor do fornecedor. Gente, veste do 48 ao 50. E o detalhe, pessoal, é 3 por 100, gente. Olha só. Faz envio para todo o Brasil. Você faz ônibus, Correios ou só ônibus? Só ônibus. Só ônibus. Mínimo quantas peças? Mais de 100. Pode ser o quê? Umas 10 peças? É. Para envio pode ser 10 peças? Pode ser. 10 peças, pessoal. Olha o que chegou aqui, ó. Vicente Fashion, pessoal. Eles também tem loja na Galeria Bolívia, tá? Olha só. Aqui, pessoal, ó. Tá as formas de contato deles, tá? Olha só. Aqui também tem o Instagram e o WhatsApp. Entre em contato, pessoal. Show de bola. Assista esse vídeo até o final. Vocês vão se surpreender com os fornecedores que eu irei mostrar para vocês ainda neste vídeo. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Fornecedor, peças top, gente. Olha só os detalhes. Olha a riqueza desses looks, gente. Shorts, ó. Alfaiataria. Olha só essa blusinha aqui, top, gente. Manga princesa. Tem calças. E olha a variedade de cores, gente. Olha só. Olha como eles são completos. O shorts, alfaiataria, é quanto mesmo? 35. 35. Quais tamanho você tem? Do P ao G. A calça é quanto? 45. 45. Também do P ao G. E a blusinha? 35. 35, pessoal. Olha só. Top demais. Gente, entre em contato. Rosário e Mercedes Confecções. Olha só, pessoal. Fornecedor aqui top, hein. Para vocês que estavam procurando aí. Peças em estilo alfaiateria. Olha só, pessoal. Está aqui. Instagram. Formas de contato. Show. Pessoal, olha esse fornecedor de jeans que eu encontrei aqui na Rodrigo dos Santos. Ponto de referência, olha só. Total Brás. Olha esse jean, gente. Que top. E detalhe, pessoal. As calças aqui, pessoal. Tem a partir de 3 por 100. Qual que é 3 por 100 aqui? Essas 3. Essas 3 aqui. E essa aqui é quanto? 45 reais no atacado. Essa é 45 reais no atacado. Qual que é o estilo dela mesmo? Out leg. Out leg. Olha só, pessoal. Os shorts é quanto? Tem dela só com 1. Quanto que é o shorts? 25 reais no atacado e 30 reais no atacado. Tem do 46 ao quê, mano? Pessoal, tem short de 25. Tem short de 30 reais no atacado. E qual o tamanho você tem, amigão? PMG. PMG. Tem alguma coisa no plus ou não? Tem. Tem short de 46. Show. Pessoal, eles também tem peças aqui, tá? Que vai até o 54. Fica entrar em contato para saber com mais detalhes. Eles enviam, pessoal. Ok? Vou deixar para vocês aqui, olha só. RN Flash Jeans. Entra em contato com a Neia ou com o Raimundo. Eles fazem envio aí. Mínimo 15 peças, tá ok? Entra em contato para saber com mais detalhes, pessoal. Show. Olha só. Olha o que eu estou vendo daqui. Gente do céu. Olha essa estrutura. Vamos até lá para conferir os preços. Fala de onde vocês estão assistindo esse vídeo, pessoal. Muita gente nos acompanha aqui de todo o Brasil. Comenta aqui embaixo, pessoal. De onde você está vendo esse vídeo. De onde vocês estão aí tendo acesso aos nossos conteúdos. E eu peço para vocês curtir, dar um like, porque recentemente o YouTube atualizou e está difícil a entrega dos vídeos, pessoal. Então, ajude a gente aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Olha só onde eu estou chegando aqui. Gente, olha o tamanho disso. Rapaz do céu. Olha aqui, tem de 10, tem de 13, tem bastante coisa. Biquíni. Olha só. Vou querer saber com mais detalhes. Oi, amigo. Tudo bem? Beleza? Bora aqui a partir de quanto? 25 no atacado. Plus, é de 30, 15. Pessoal, 25 body plus, hein? Aqui ele tem. Vocês acharam que ele tinha só o tamanho tradicional? Não. Ele também tem plus. 15, 30. E o tamanho normal é quanto? Qual? Ele dá 15 no atacado. 15 no atacado, pessoal. Olha só, gente. Acompanhe. Acompanhe, pessoal. Olha a variedade. E detalhe, hein? O cara aqui realmente tem bastante variedade. Olha lá, 10 reais. E olha aqui embaixo também. Gente, peças da moda, ó. Isso é o quê? É crochê? É crochê isso aí? Crochê, olha lá, pessoal. Crochê, olha só. Quanto que é o crochê? É saia? O que é? Shorts? Quanto? Tem tudo para a gente ter de 13, 10, 10, 10, 10, 10. Acho que isso aqui que a moça está na mão. 3 por 100, é conjunto. Ah, é conjunto? Ah, olha só, pessoal. Conjunto. Olha só. 3 por 100. Qual tamanho tem? Qual tamanho tem, moça? Tamanho único, amigo. Tamanho único? Me traz esse daí que você tá. Olha só, pessoal. Conjuntos aqui, ó. No crochê, gente. Tamanho único. Tem várias coisas. Amigo, tem um cartãozinho? Tem, sim. Olha só. Biquíni aqui é quanto? A partir de 12 reais no atacado. 12 reais no atacado. 12, aquele lá de tá 13, aquele tá 15, ele tá 25 no atacado. Olha só, pessoal. Aqui tem de tudo, gente. Aqui é o telefone, tá? Aqui, pessoal. Chama. Hermanos. J.A. J.A. Oficial. Todos o WhatsApp aqui, ok? Entre em contato. Faz envio, pessoal. A partir de 10 peças. Moda Verão. Como eu mostrei pra vocês. E ali do lado, pessoal, é outra loja. Exatamente. É outra empresa. É, pessoal. E tá aqui, pessoal. Pra quem tava querendo conjuntos no tricô, já é outro fornecedor. É a Dona Chica. Chica. Moda Verão. Atacado aqui pra vocês. Olha só. Tem aqui também as formas de contato. O WhatsApp. E também o Instagram. Mínimo quantas peças, amiga? Pode ser umas 15 peças? 10, não faz? Pode. 10 peças, pessoal. 10 peças. Pra vocês poderem conhecer. Show de bola. Pessoal. Só lembrando que todas as informações estão na descrição do vídeo. Inclusive o link pra você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp. Ter acesso a grandes fornecedores. E também garantir a sua vaga com uma condição única e especial. Para ter acesso a centenas de fornecedores de forma digital. Na palma da sua mão. O famoso guia Top Bras. Fabricantes da Madrugada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever. Não deixem de dar o like. E compartilhem que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.